Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o casamento do meu sogro, olha só. Meu sogrinho casou, né amor? Vocês vão conhecer ele, não tem nada a ver com isso, gente. Vocês veem esse homem desse tamanho aqui, acho que o pai dele é assim? Não, não, não. E eu vou mostrar agora pra vocês a decoração, que tá super bonitinha. Vou virar aqui a câmera, só um minuto. Gente, olha que graça. E é rosa, né? Aí já me ganha. Aí aqui tem escadinha, com um monte de coisinha. Olha essa mesa, os arranjos, aí tem esse criadinho aqui. Tá coisinha mais fofa, olha esse arranjo. Que lindo. Aí pra cá, ó, tem as mesas, vou mostrar uma pra vocês. Olha que graça. Olha, tá maravilhoso esse arranjinho. Vou levar pra casa depois. Ó, o porta guardanapo. Olha, tá maravilhoso esse arranjo. Gente, fala se tem alguma coisa a ver. O sogrinho, o senhor tá alto, pensei que o senhor ainda é mais baixo. Tá quase do tamanho do índio. Gente, olha como ele é lindo. Ô, Deus do Brasil. Vocês acham que parece? Realmente não. E cadê a Magda? Vou mostrar a noiva pra vocês. Gente, vamos comer, ó. Tem churrasco também ali. Só que aí a gente já vai comendo aqui. Tá uma delícia. Comendo, né, mozão? É isso aí. Tá contra a luz. Fala de novo. É claro. É claro. Coquinha. Maravilha. Olha essa família. Ele é o irmão do Islas. Vocês acham que parece? A Jamília, a mulher dele. Miguelzinho. Dá oi, Miguel. E o Gui. Família do mozão, né, amor? Eu acho que tá parecendo vocês dois um pouco, hein? A diferença é que o Islas é mais gordinho. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar a noiva, né? Ela tá bem ali. Vocês têm um sogro bonito desse? Porque eu tenho. Cadê a noiva, seus válidos? Essa noiva tá difícil de aparecer no meu vídeo. Gente, olha esse travesseiro que tem aqui na casa do irmão do Islas. Que coisinha mais linda esse travesseiro. Que travesseiro é esse? Qual é o nome desse ursinho de pelúcia? Esse é o Chiquinho, gente. Olha que coisa mais linda. Parece uma mofadinha. Cadê a Bela? Depois eu mostro a outra pra vocês. Oh, meu Deus. Marregou tudo. Gente, olha essa boneca. Ela não parece a Priscila da TV Colosso? E é muito maravilhosa. Super baguncieira. Tá com um pelinho super macio que tomou banho. Agora você tá até quietinha, né? Pro vídeo. Se você apeca. Ei. Francisco? Francisco? Não, não. Você é suizinho. Ai, que fofo. Você quer namorar mais a Lolinha? É daí se você namorar com a minha filha. É desse pedido. Saímos do casamento. Já tem um tempo que a gente chegou aqui na casa do irmão do Islas. Eu acabei não conseguindo gravar a noiva pra vocês. Vocês acreditam? Toda hora que eu ia gravar ela, ela tava ocupada, conversando, fazendo alguma coisa. Mas aí tem um takezinho que eu mostrei ela pra vocês. Ela é muito linda. É um casal maravilhoso. Desejo toda a felicidade do mundo pro meu sogrinho e pra Magda. Que Deus abençoe muito, muito, muito que eles possam ser muito felizes. Em nome do Senhor Jesus. Agora, como vocês podem ver, eu tô mortinha de cansada. Olha essa cara. Hoje eu acordei super cedo. Eu não dormi quase nada. Fui dormir tarde e acordei cedo, né? Mas aí estamos aqui agora em família. Quero apresentar uma pessoa pra vocês. Oi, gente. Eu acho que tem gente aqui que já conhece ela. Acho que poucas pessoas. Essa daqui é a Candy, a Jaque, né? Candy Má. É, o que que acontece? Um dia ela me mandou mensagem no Instagram e falou assim, Ju, o nome do seu marido é Islas? Eu falei, é. Ela, meu Deus, ele é amigo do meu marido. Eu sou esposa de um dos melhores amigos do irmão do Islas. Islas, de infância. Coincidência, né? E aí agora a gente se conheceu, pessoalmente. É verdade, demorou muito. Mais de um ano, né? Que a gente conversou. Muito mais, Ju. E aí agora a gente se conheceu. E a Candy tem um canal que só dá água na boca. Ela faz cada receita maravilhosa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá conhecer que vocês vão se apaixonar e vão ficar com água na boca igual eu. Ela falou que vai fazer um almoço pra mim. Eu vou fazer, eu quero ver se ela vai, gente. Eu quero ver. Me ajuda a cobrar, tá? Porque eu quero. Vai lá visitar. O Islas, então, ama as receitas dela. Não, tá vendo? A gente aproveita e faz. Aí vai, fala aí do seu canal pras meninas. Gente, ó, o meu canal chama By Candy Mafra. E aí também eu coloco algumas coisas lá no Instagram. O meu Instagram se chama Candy Mafra. É, vou deixar passando aí embaixo. Aí vai lá falar que vocês vieram pela Ju, que vai ser um prazer ter vocês comigo, tá bom? Vamos lá, eu preciso mais, assistir mais ainda o canal dela pra você aprender a cozinhar, né? Ah, mas você vai, você vai. Não, você vai cozinhar. Ela vai ver, ela vai ficar crass. Vou mostrar o marido, né? Que é a conexão, né? Que é o culpado dessa conexão da gente, que é esse aqui, ó. Dá oi. Fala oi, nenê, tudo bom? Tudo bom? Ele é o amigo do Dida, que é o irmão do Islas. E aí, gente? Tá tudo em família agora. Agora é tudo junto misturado. Agora, quando eu vier mais pra cá, aí eu sempre vou lá na casa da Candy comer. E eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, tá, gente? Vamos lá conhecer que vocês vão adorar. E a sobrinha dela também tá aqui, gente. Essa menina tem 14 anos. E faz uma unha que vocês não têm noção. É verdade, gente. Conheci a Ju pessoalmente e não me arrependi. Ela é muito gente boa. Você tem Instagram? Tem. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição do vídeo também. Ela faz unha, gente, com 14 anos. Eu, com 14 anos, brincava de boneca ainda. Vamos aproveitar esse momento. Fazer propaganda do meu sobrinho, gente. Olha que garfo. Interessadas têm que mandar currículo pra mim, tá? Meu e-mail tá aí embaixo. Vocês já sabem. E aí eu tenho outro sobrinhozinho também. Que coisa mais linda da tia. Tá com vergonha? Dá oi. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, eu tô em São Paulo, né? Então, por isso que não tá tendo vídeo na casinha. Hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Eu vou lá naquela loja onde tudo é um real gravar pra vocês as novidades. Vou fazer comprinhas também. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Por favor, não esquece de deixar o meu like se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram também, tá bom? Vou deixar passando aqui embaixo. Um beijo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri